Então pessoal, essa é a água mais velha do grupo, mais idosa do grupo, esses dias ela desapareceu, sumiu, ela já tinha sumido antes, já tinha feito até vídeo falando que ela tinha sumido, mas dessa vez ela sumiu mesmo, faz uns dias que ela não veio, umas semanas. Bom, ela estava bem, saudável, bem de saúde, não sei o que aconteceu com ela, não sei se ela foi para outro grupo, ou se simplesmente ficou doente e acabou morrendo, aí eu não sei, só sei que ela sumiu, não veio mesmo, não veio mais. E recentemente também o grupo se dividiu, ela pode ter ido para outra parte do grupo, que ficou como chefe antigo, porque o chefe antigo, ele perdeu a briga e levou uns dois, três sagos juntos, mas ela tinha ficado pessoal, mas depois ela acabou sumindo, aí eu não sei que fim ela levou. Aí pessoal, como vocês podem ver, ela estava feliz e cantando, né pessoal? É, mas são coisas da natureza, né pessoal? Então muito obrigado e valeu!